Oi, marmotinhas, aqui quem fala é a Dinha E fala, pessoal, aqui é o Lucas E galera, sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui nos Dois Marmotas E galera, estamos aqui de volta no Mourdes Mourdes, misteri Mas, dessa vez, eu não me responsabilizo pelas minhas ações Por quê? Porque tem alguém comendo meu cérebro aqui, ó Aqui tem alguém comendo meu cérebro Meu zumbizinho entra na minha mente O zumbizinho tá na nossa cabeça, gente Olha, tá as mãozinhas dele saindo pela minha cara aqui, gente Que pavor O meu tá saindo pelos meus olhos, mas não dá pra ver Porque eu escondo com óculos Eu vou começar a usar óculos agora Galera, para que vocês me salvem Deixa aquele seu super lacrimamota Exatamente Vamos lá, galera, eu quero ver aqui pelo menos 6 mil likinhos Eu conto com vocês e vamos esperar aqui, né Começar a primeira partidinha Espero que eu esteja viva até lá Vamos lá Ah, começamos aqui Nossa, eu comecei nervosa Você é o quê, Dona Marmata? Inocente Você é inocente? Sou xerife Sou xerife, sério mesmo Sou xerife Peguei xerife já na primeira Ó, 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 ó Me ajuda Eu ouvi Não, mas eu ouvi o murder Ouviu? Eu ouvi Tá, o problema é que assim Eu tenho que pegar 10 moedas antes de matar o murder Porque aprendi Ah, meu Deus, eu acho que eu sei quem é É aquela mina que eu sou que eu tô enroscado aqui Meu amor do céu Meu Deus do céu Eu tô enroscado, eu morri Eu tô enroscado, esse jogo ruim Meu Deus do céu, minha minha tá ali Meu amor, cuidado Minha minha tá ali Eu ia dar voto Jogo ruim Nossa, o dia já começou estranho, amor Não sei Sabe o que é isso? Isso aí É o zumbizinho que tá na nossa cabeça Certeza que é o zumbizinho Tem um zumbi na minha cabeça Ó, o carinha conseguiu pegar a arma Conseguiu? Vamos ver, conseguiu O carinha conseguiu pegar a arma O carinha é todo colorido ali, ó Menino, vai acabar com a vida dessa morte Meu Deus do céu Mano, eu me enrosquei muito hard Eu não consegui sair dali, velho Opa E ele matou Matou Não, não matou Não, vai matar Vai matar Vai matar Matou, 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 matou Matou, 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 matou Ela morreu Morreu Nossa, ela tem uns efeitos da hora Tem uns efeitos da hora Não é uma faquinha Ela é cash Morreu É, não é hoje em dia Tem mais gente viva? Tem mais agora Tem mais um carinha vivo Mais um só Um Palsy Bruce E ela tá indo atrás dele Ela tá indo atrás dele Ela tá parada ali Ele tá ali Ela tá ali Ela tá ali Ela errou a focada ridiculamente Mas acabou o jogo Vitória pra ela Parabéns, moça Parabéns A próxima que eu não bugar Vocês vão ver também Vocês vão ver É Tô com 4% de chance de ser murder E você? Também Entrou junto, né? 4% de chance de ser murder 4% de chance de ser murder 4% de chance de ser murder Tá, vamos lá Quero pegar moedas Quero pegar moedas Cadê moedas? Não, começou agora As moedas, ela meio que começa A hora que libera a arma e a faca Ah, faz sentido Daí que começam as moedas É, faz todo sentido Entendeu? Deixa eu analisar lá fora Tá tudo bem Tá tudo muito silencioso Tá estranho Opa Ouvi Ok, não tá mais nada silencioso Ouvi, não tem mais nada silencioso aqui Ô zumbizinha, você tá me deixando sem audição Zumbizinha, não basta comer meu cérebro Preciso de moeda Moeda aqui Moeda Moeda É você ali, irmãozinha? Não sei Você tava ali na sala? Eu tô subindo ali É, eu tô Moeda Olha a cara do zumbizinha Que a gente vai comer meu cérebro Zumbizinha Meu Deus do céu Zumbizinha É bonitinha Deixa eu comer meu cérebro, velho Alimentação dele Eu acho que eu ouvi de novo Eu ouvi também Opa Você ouviu de certeza? Não tô vendo ninguém, velho Nossa, é uma galera ali em cima De cowboy Galera de cowboy Não, eu tô Tô papiando ali em cima Tô conversando ali Aonde? Aqui fora Tô conversando ali Conversando ali Aí, peguei 10 moedas Tô feliz da vida Conversando ali Conversando ali também Tudo conversando ali Tudo conversando ali Pera aí Eu já estou com 3 moedas Nossa, que alegria Tô com 10 Eu peguei todas já Sério? Ai, que isso? Não Nossa, como assim? Já pegou o Mario, velho Sou eu O Luquinhas maligno Pera aí O Luquinhas do mal Sou eu Então, então, então é assim Então é assim, amor Nossa, vai matar a galera Que tu vai lá Tomando um papo gostoso Meu Deus, é a minazinha ali É a minazinha ali Ai, meu Deus do céu Ai, ai, socorro Ih, ó, vai pular aí meu mozinho Ih, meu Deus do céu Nossa, como você conseguiu Tracar a foda desse jeito Isso foi fantástico Nossa, tá difícil de pegar A arma agora, velho Isso foi sensacional Isso foi sensacional Isso foi sensacional Agora eu só preciso subir ali Eu não lembro como é que sobe Naquela salinha Até com A mamãe tá sendo controlada Olha aqui, gente A mamãe tá sendo controlada Pelo zumbizinho O zumbi que tá me controlando Ah, é por isso que tá matando Todo mundo Por isso que tá bom Como é que eu subi naquela salinha ali Eu não lembro É, por aí, ó Ah, lembrei Ah, lembrei Ah, lembrou Ah, lembrei Só falta a sua pessoa Só falta ele Só falta ele? Só ele Você tá me zoando Não Meu Deus do céu, corre Vai Corre Eu preciso ver Ah, eu deixei invisível Eu tô perdido agora Ai, meu Deus, mamãozinho Agora eu não sei dritar Ele correu pra cá Ele correu pra cá Ele correu pra cá Não correu? Não sei Ele tá pra cá, mamãe Ele tá pra cá Ele tá lá fora Ele tá lá fora Ele tá indo atrás da arma, não tá? Ele tá indo atrás da arma Sim, mamãozinho Meu Deus do céu Ele pegou Ele tá com a faca Ele pegou? Pegou, pegou a arma Cadê ele? Agora é aquela enfrentação Ele vai sair pro lado de cá Ah, meu Deus Marmolucinhas é o psicopadinho Nossa, é o mozinho e seu zumbizinho Obrigado Mamãozinho e seu zumbizinho fazem sucesso Obrigado Você não é nada, Dinha Não Você não é absolutamente nada Ah, mas é que eu queria ser alguém nessa vida Querer e poder são coisas diferentes É tão difícil Hoje é o dia do Lucas só É o dia do Lucas e seu zumbizinho Tá com a voz aqui O zumbizinho do meu cérebro Mano, tem muita gente aqui Não gosto Quer jogar sozinha o jogo? Não, mas não tem muita gente Não pode virar, arrancar a faca E acabar com a tua vida Isso é verdade Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu trombei de frente ali Nossa, eu jurava que era aquele carinho que eu trombei de frente Não era Não era Tá bom Ele não me matou Matou, hein? Mataram alguém Opa, opa Morri Morri É um carinha que tem a faca igual a sua Não consigo ver Ah, a xerifinha aqui, ó A xerifinha aqui, ó Eu não sei quando ele me matou Foi ele Foi ele? Foi com a sua caixa, você bonita? Ah, deve ser Me achou horrorosa Ele me matou Meu Deus, os dois ali Ele vai matar, vai matar a xerifinha Nossa, ele deu um dash, você viu? Não Ele deu um bagulho Ele matou a xerifinha? Matou, gente Já era pra ela Meu Deus do céu Eu sei, eu tô vendo ali Nossa, ele anda muito rápido Ele deve usar aquele negócio lá de andar rápido Ele tem aquele perk É o perk do andar rápido Nossa, ele é muito Meu Deus do céu Ai, enrosquei na parede Meu Deus do céu Enrosquei na parede, mamão Mamãozinho, vai lá Eu quero esse perk Meu Deus, meu Deus do céu Ah, o Red Gustavo tá com a arma O Red Gustavo tá com a arma Vai, Gustavo Gustavo Não, morre, Gustavo Nossa, ele deu uma campanhada Que eu fiz Moleque que tá aqui Olha isso aqui Nossa, ele gira Ele gira Ele gira, meu Deus Só falta eu, mamão Ah, sim Não, falta o Gabriel Que tá escondido o outro Ah, o Hollywood também Volta pra ele Eu quero saber onde que ele tá Ele tá descendo Ele tá vindo por aqui Ele tá tentando me dar a volta Ele tá tentando me dar a volta Nossa Como ele sabia disso? Como ele sabia disso, gente? Como ele sabia disso? Menino, você tem hit Você tem hack Como que ele faz esses girinhos aí? Ele dá essas cambalhota ninja Como que ele dá essas cambalhota ninja? Onde que ele tá, amor? Não sei Ele tá ali no porão No porão? Ele tá indo pra cozinha Indo pra cozinha Ai, vamos pra morrer Como que eu não matei? Não sei, mas você ia morrer Ai, vai matou Meu Deus do céu, ele foi pro outro lado Ele foi pro outro lado Ele não matou? Ele não matou? Ele não tá com a faca no meu Ele tá Como é que tá acontecendo? É, ele tá tacando a faca Daí quando você taca a faca Você fica sem a faca Nossa, ele é muito louco, velho Ele é muito louco Até vertigo Fica vendo Meu Deus do céu, meu Deus do céu Vai morrer Nossa senhora, amor Foi difícil essa Esse carinha tem habilidades inumanas Sobrenaturais Esse carinha é sobrenatural, gente Ai, eu enrosquei aqui Ai, não, tá tudo bem Enroscudinha Não, tá tudo bem, tá tudo bem Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Tudo muito bem Tudo bem, tudo bem Preciso de moedas Me deem moedas Nossa, eu tô com 16% das coisas Não consigo nada, gente Ah, tatinha, tatinha Tô bem chateada Quero moedas Aqui, peguei uma moeda A primeira moedinha a gente nunca esquece, né? É, a primeira moedinha a gente nunca esquece Aqui, ó A terceira moedinha a gente nunca esquece A quarta moedinha a gente... Meu Deus, gente Não, tá me zoando de novo Não, não, não Lucas Isso foi muito rápido Eu tô com um milhão de por cento de seu negócio Eu vou ter, tipo, umas 10 pessoas de uma vez Nossa, eu vou aguentar bugou aqui Ainda não é expectante Nossa, você e seus zumbizinhos estão muito amigos Mais um zumbizinho Não sei quem eu sou Mais um zumbizinho é um zumbi inútil, velho Que raiva do zumbizinho Ah, você cantar, velho Vai ganhar também esse daqui Lembrando que eu tenho uma perk da enxergação longínqua longe Longínqua longe? Usei Ai, meu Deus Você usou? Usei Ai, meu Deus do céu Todo mundo está aí no encontro De luz, seu zumbizinho Ai, ele tá pra seguir ele, gente Não 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 É só ela? Era só ela que faltava Não, e bugou Voltava só ela Só ela que faltava? Então daqui a pouco acaba, provavelmente Porque Lucas é o campeão Mas então enquanto vai bugando aqui, galera Deixa eu mandar os salves Manda os salves aí, mãe Salve pro Gustavo Salve pra Florzinha Salve pro Isaac Salve pra Gabriela Salve pro Gabriel Salve pra Gil Milé Salve pro Pedro Salve pra Maria Marmotinha Vamos ver Acho que você não vai ganhar É bem capaz de eu não ganhar Porque bugou Porque bugou Bugou aqui em geral Porque bugou Porque não troca Não tem mais pessoa Ih, acabou Acabou Aí sim Era o que aconteceu? Foi tudo tão rápido Meu zumbizinho me controla, gente Foi tudo tão rápido, gente Que não rolou Ai, gente Depois das totes vão embora Um grande beijo pra vocês E o meu zumbizinho é inútil A gente se vê no próximo vídeo Deixa aquele seu like Marmota Se você Deixa aquele seu seu like Marmota Caso você tenha gostado, galera E valeu, galera Quem joga com a gente Fui Tchau 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 Tchau